Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, vim trazer aqui pra vocês uma técnica que tá dando certo pra mim e eu vim trazer pra vocês Pra vocês estarem ganhando dinheiro extra E é muito fácil e muito simples Eu vou mostrar na tela do meu celular como que funciona passo a passo Mas é basicamente você fazendo um jogo e ganhando É muito simples e muito fácil de você estar ganhando Vamos lá pra tela do meu celular que eu vou mostrar pra vocês como que vocês se cadastram Como que vocês fazem o jogo, como que vocês ganham E como que vocês fazem o saque do dinheiro Então vamos lá pra tela do celular que eu vou mostrar passo a passo Bom pessoal, quando você entrar no primeiro link da descrição vai aparecer essa página aqui pra você Que é pra você fazer o registro na plataforma É bem simples de você se registrar Aqui em cima você vai colocar o número do seu telefone celular Assim que você colocar o número, você vai clicar nesse botãozinho aqui OTP Você clicando nele vai chegar um código de verificação no seu celular Você coloca o código aqui Crie uma senha, essa senha você tem que lembrar E você vai colocar o meu código que está aparecendo aí na tela pra você Após isso você clica em registrar e você já está registrado na conta Bom pessoal, assim que você fazer o registro na plataforma Você vai acessar a sua conta Vai vir aqui nesse menu minhas Vai vir aqui dados bancários Vai clicar aqui nesse maisinho Vai preencher esse formulário aqui Que é os dados da sua conta bancária Pra você receber, fazer o Pix Então você preenche tudo certinho Assim que você cadastrar a sua conta bancária Você vem aqui em carteira Recarga Como você pode ver, eu estou com o meu saldo zerado Porque eu já fiz saque Eu já saquei o dinheiro que tinha na minha conta E agora eu vou fazer um depósito Aqui pra vocês verem como que funciona O mínimo pra você depositar aqui na plataforma É 10 reais E o mínimo pra você sacar pra sua conta bancária É 15 reais Então pra você estar sacando dinheiro aqui da plataforma Pra sua conta bancária Você tem que ter pelo menos 15 reais E pra você depositar aqui na plataforma Pra você estar fazendo os jogos É 10 reais Eu vou fazer aqui um depósito aqui 50 reais Vou fazer aqui pelo SpeedPix Que é pelo Pix Vou clicar em recarga Colocar o valor aqui novamente Aqui eu vou preencher com meu CPF Meu nome, número, telefone e meu e-mail Após você preencher tudo certinho Você clica ali em prosseguir E vai carregar pra essa página aqui, pessoal Aí você copia o código do Pix Faz o pagamento lá na sua conta bancária E no máximo 10 minutos de dinheiro Já está aqui na sua conta Vou fazer o pagamento E já volto aqui com vocês Bom, pessoal Como vocês podem ver O valor já está aqui na minha conta 50 reais E agora a gente vai fazer as jogadas Vou explicar pra vocês como que funciona Lembrando, pessoal Que você entrando no segundo link Da descrição É o grupo do Telegram E o suporte está mandando os sinais Todos os dias Às 2 horas da tarde Às 6 À 8 E às 10 horas da noite Então entra no grupo do Telegram Fica bem ligado lá com os sinais Que eles estão mandando pra vocês Pra você estar ganhando Pega os sinais que eles estão mandando pra vocês Esses horários E façam as suas jogadas Beleza? E no terceiro link É o grupo também do WhatsApp É o suporte do WhatsApp É o suporte do WhatsApp Entra também no grupo Que eles mandam sinais por lá também Então fica ligado no grupo do Telegram E do WhatsApp Beleza, pessoal? Após você ter feito a recarga Aqui na plataforma Você vai clicar nesse menu Aqui, ó Win Onde tem essa tacinha Aqui embaixo Você clica aqui E esse é o jogo Que a gente vamos fazer Esse jogo é basicamente Bem simples de você jogar Você tem que escolher Uma dessas cores A verde A violeta Ou a vermelha Dentro desse tempo Que tá 47 minutos Ele fica 2 minutos e 30 Desse tempo Você tem que fazer a sua jogada Na hora que chegar aqui no 30 Você vai ver que não vai ter como mais Fazer a jogada Vai ficar tudo cinza Quer ver? Olha lá, como você viu Agora chegou nos 30 segundos Não dá pra fazer a jogada mais Então Você tem que fazer a jogada Antes dos 30 segundos Beleza? Então você tem que pegar os sinais Que o grupo do Telegram E do WhatsApp Está mandando lá Pra vocês E fazer a jogada aqui Pra vocês estarem ganhando Bom, pessoal Como vocês viram aí no sinal Eles mandou Que é na cor verde Então vamos colocar aqui Cor verde Vamos colocar aqui 5 reais Vamos confirmar Ó, foi 6 reais Vai aparecer essa mensagem Seu contrato foi concluído Com sucesso Vocês viram que eles mandou O sinal lá O número é esse daqui Final 6241 Na cor verde Então Vamos aguardar aqui Agora os segundos finais Pra gente ver A previsão Vocês viram que Na hora que chegou no 30 Ali não tem como mais Fazer a aposta Então tem que ser Antes dos 30 segundos Vamos lá Tem que ficar ligado Lá no grupo Do Telegram E no WhatsApp Que eles estão Mandando sinais Todos os dias Beleza, pessoal? Segundos finais Vamos ver Boa, pessoal Como vocês podem ver ali Final 6241 Número 9 Cor verde Vocês podem ver Que eu tava com 50 reais Foi pra 55 reais E 76 centavos Vamos fazer mais uma jogada Aqui Pra vocês verem Como que funciona Vocês viram, né? Fiz uma aposta De 6 reais E ganhei 5 reais E 76 centavos Essa aposta Eu fiz com o sinal Que eles me mandou Pessoal Bom, pessoal Lá no grupo Do Telegram Eles acabou De mandar mais Um sinal Aqui pra mim O final Aqui da jogada 6243 Na cor vermelha Então vamos clicar Aqui no vermelho Vamos fazer aqui Uma aposta De 10 reais Vamos confirmar A contratação Seu contrato Foi concluído Com sucesso Ok Vamos aguardar E vamos ver Se o sinal Foi exato Bom, pessoal Contagem regressiva Aqui, ó Falta 7 segundos Vamos aguardar Boa, galera Ó, final 6243 Na cor vermelha Então, galera Tem que ficar muito ligado Lá no grupo Do Telegram E do WhatsApp Que eles estão Mandando os sinais E, cara É muito fácil De estar acertando Com os sinais Que eles estão mandando A chance de erro É mínima lá, pessoal Então, fica ligado No grupo Telegram Do WhatsApp Pega os sinais Que eles estão Mandando pra vocês E, cara Faça suas apostas Agora, como que funciona Pra você sacar O seu dinheiro Acho que todo mundo Tá interessado nisso, né Na hora que ganha Quer sacar o dinheiro Então, vamos lá Em Minhas Contas Aqui, ó Minhas Vamos aqui Carteira Retirada Como que funciona Pra você fazer A sua retirada Você vai colocar aqui, ó O valor que você quer Retirar aqui em cima Você vai colocar ali O valor que você quer Retirar ali em cima Vai fazer aqui, ó SpeedPix Pagamento Vai selecionar O dados Da sua conta A minha É a conta Que você já cadastrou Você vai colocar ali Selecionar o banco Como o meu banco É no banco Eu coloco aqui No banco Coloco a senha Que eu criei No aplicativo Aperto em retirada Em 10 minutos A 60 minutos No máximo O dinheiro já está Na sua conta É bem fácil Bem simples De estar ganhando Galera Então, clica no primeiro link Da descrição Faça o seu cadastro Na Calleriz Use o meu código E faça as suas jogadas Entra também No grupo do Telegram E do WhatsApp Que eles estão mandando sinais E vocês viram Como que é fácil De estar ganhando É muito simples Então, corre lá Já entra nos grupos E começa a fazer A sua jogada E o seu saque Agora eu vou mostrar Aqui pra vocês Um saque que eu fiz Aqui nessa semana Na Calleriz Pessoal, ó Vocês podem ver aqui, ó Retirada de R$100,90 Que eu fiz essa semana, ó Como vocês podem ver Eu fiz uma retirada De R$1.600 Aqui na Calleriz Cara, eles estão pagando Certinho Pessoal Então, já corre aí No primeiro link Da descrição Já faça o seu cadastro Que, cara Vocês vão ganhar também Pessoal Fica ligado no grupo Do Telegram Do WhatsApp Os sinais que estão Mandando pra vocês E só alegria Pessoal Corre aí E já comece A ganhar dinheiro também Tamo junto E já comecei